Agora, nós vamos acompanhar uma reportagem do Rodrigo Lucas, que fala aí de momentos agradáveis, principalmente para os alunos da rede municipal, estou falando da Colônia de Férias. Começou nesta semana a Colônia de Férias nos serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos da Assistência Social de Três Lagoas. O atendimento das crianças, que já fazem parte dos projetos, será realizado até o dia 25 de julho, sempre no período da manhã. De acordo com a diretora de Proteção Social Básica de Três Lagoas, Mel Nunes, o projeto é importante, pois além de levar recriações às crianças, ainda cria um ambiente agradável para elas, que deixam de lado um ambiente escolar e se ocupam com brincadeiras e muita diversão. Esse momento é muito bom, porque as crianças estão aqui nas atividades. Nós juntamos os dois períodos, tanto matutino quanto vespertino. Estamos atendendo, nesse período matutino, os dois turnos. E são momentos de recriação, atividades lúdicas, campeonatos, gincanas, resgate de brincadeiras antigas, tudo para criar um ambiente bem agradável, divertido, para as crianças realmente descansarem das férias, da férias escolar. Segundo ela, o projeto segue o calendário de férias escolares e é realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social do município. Sim, ela é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Além desse serviço onde nós estamos aqui, que é o CRASE, Coração de Mãe e o Patrulha Mirim da Polícia Militar, nós temos também outros serviços que estão também realizando as mesmas atividades. O Bombeiros do Amanhã, Pelotão Mirim, a Patrulha Florestinha, a Banda Cristo Redentor, todos esses serviços também estão no mesmo período de férias com as mesmas atividades. Pula-pula, escorrega, futebol e claro que não pode faltar muita diversão. Aqui as crianças têm a oportunidade de sair um pouquinho do ambiente escolar e embarcar no mundo da brincadeira. E hoje, a colônia de férias está atendendo cerca de 150 crianças. Normalmente, fora das férias escolares, a adesão é bem maior e o número de crianças chega a quase 2 mil. A Samanta Vitória disse que adora vir para a colônia porque aqui ela pode brincar e fazer muitas amizades. Teatro, pintura, arte, figuolão, tecado, caixota, tudo está aqui. E você adora vir para cá? Sim. Por quê? Porque tem muitas coisas legais que a gente pode brincar, correr, bular, dividir. E é diferente do ambiente escolar, onde tem que estudar, né? Lá em escola precisa estudar, mas tem educação física. Parece um pouquinho com a educação física, né? Sim, parece. Mas eu gosto mais de fim aqui, que tem um monte de coisa legal. E também os amiguinhos, né? Você pode brincar? Sim, eu posso brincar com meus amigos, posso fazer o que eu quiser. Já a Isabelle disse que o que mais gosta aqui é jogar futebol e já se consagra como uma futura campeã para representar o município. Já fiz bôlei, basquete, joguei futebol. E no futebol ganhou ou perdeu? Ganhei. De quanto? De 3 a 0. O André Luiz é professor e está participando do projeto há mais ou menos uns 5 anos. E conta que o propósito da colônia de férias é integrar os alunos da rede municipal e proporcionar uma semana diferente a eles. A colônia de férias, ela tem esse propósito, né? De integração com os alunos, principalmente porque temos alunos aqui do período matutino e vespertino junto, né? E como você realmente disse, para sair um pouco dessa rotina metódica da escola, dos ensinos, nós estamos aqui proporcionando um dia diferente. Um dia com várias atividades esportivas, recreativas e lúdicas para todas as crianças do nosso centro de convivência aqui do CRAS Coração de Mãe. É importante também que os pais ficam mais tranquilos, né? Sabendo que os filhos estão aqui, estão sendo bem cuidados, estão sendo assistidos. Isso é importante, né? É, isso é importante. Principalmente porque fica aquela consciência de que a querença, além dela estar aqui participando das atividades, ela está criando um vínculo social, afetivo, cognitivo, junto com os demais também. E não está na rua, né? E não está na rua, né?